A Snoopy. Snoopy, sugaio de irmão Garau, e o que xaira autêntico da raza, e o simpático da mente é maça, tudo é petonado, mas renegado. Comanda a tuto gusso um saposento. Losinga dá oitava coi barras, e faz carragem de cinto guitarras. Tem dois anos, mas não tem de assento. Se comporta comente o gazzedo, se não se zapica e fazendo mano, tem sentido e demanca seu voedo. Sarta de seu divano a seus canos, magica da sua babu e o pipedo, e se assenta quando um praça da irmã.